Bom, galera do YouTube, neste vídeo eu vou fazer um review rápido sobre algumas iscas artificiais que eu comprei, iscas de profundidade, de superfície, de meia-água, que eu comprei da loja Oprias Pesca Esportiva, em Dolpehidrita, aqui no Rio Grande do Sul. É um vídeo que eu estou fazendo de livre e espontânea vontade, até para dar apoio para uma loja também aqui do meu estado. É uma loja bem confiável, sempre recebi as mercadorias tudo certinho dentro do prazo, nunca tive problemas, os produtos são de qualidade, tanto os frogs de borracha até hoje nunca se furaram, nem se rasgaram com a mordida das traíras, principalmente traíras novas onde os dentes são bem mais agudos e até agora não tive problema nenhum com os frogs de perder flutuabilidade, essas coisas assim. Eu vou abrir minha caixa de pesca e mostrar algumas que eu adquiri da loja para vocês terem conhecimento, ok? Bom, galera, essa aqui é alguma das minhas iscas, algumas delas aí que me ajudam na minha diversão para pegar as bocudas. Claro que nem todas são da loja Oprias Pesca Esportiva, outras eu já tinha, mas eu vou separar aqui as que eu adquiri pela loja para mostrar para vocês, tá ok? Bom, galera, falando um pouco sobre as iscas e acessórios. Anzol anti-enrosco da TNT, com essa armação metálica aqui, proteção para evitar enrosco na vegetação. Vou pegar essa aqui que eu tenho já, com a embalagem aberta. Ó, colocado o giradouro, qualquer um outro sistema aí. Ó, tem a proteção, colocada a isca, a isca natural e... Colocada a proteção. Sapo-rei da Frog Life. Eu, infelizmente, não tenho cenas filmadas das traíras que eu capturei com essas iscas, com algumas delas. Porque eu não tenho uma GoPro aí com uma filmadora comum, assim, aí eu vou depender de tripé ou alguém para filmar para mim e nem sempre eu tenho à disposição. Aí eu tenho que estar toda hora correndo até o tripé, ligando a câmera e daí dá um monte de tempo de edição aí, é muito enjoado para fazer as gravações assim. No dia, se Deus quiser conseguir ter uma GoPro, alguma câmera de suporte para colocar no peito ou na cabeça, assim, vai ficar bem mais fácil para mim fazer as filmagens. No final do vídeo aí eu vou colocar as fotos de algumas traíras que eu capturei com algumas dessas iscas aí. Nem todas eu usei ainda, mas as que eu já peguei eu vou colocar para vocês verem. E vou colocar o link dos vídeos do canal da Opelis Pesca e também do Traíras em Ação, que é um canal parceiro aí da Opelis Pesca, que também já fez reviews com essas iscas aí, para vocês terem aí uma ideia aí de quão eficientes são essas iscas. Como eu disse, apurrei Frog Life, sistema anti-rosco também, o engate eu coloquei, né, não vem com a isca, eu já coloquei para ficar mais prático. Se for usar um molinete é melhor um com distorcedor, por causa da rotação do molinete para não torcer a linha, com a carretilha até não precisa, mas com o molinete eu procuro aí trocar e colocar um com distorcedor. No momento que a traíra vai morder, vai expor os anzóis e vai ferrar ela. Essa isca aqui é a minha predileta, é o meu xodó. Eu já peguei muita traíra, tanto pequena quanto grande, com essa isca aqui. E vocês podem ver, ó, mal é mal fica uma marca, não fura, não perde a flutuabilidade dela. A borracha é excelente. Já acertei, paulado com ela em galho, nunca aconteceu nada, não soltou os olhos do Frog, que às vezes é de péssima qualidade, a primeira coisa que faz é ficar caolho, né. É show de bola essa aqui. Isca de profundidade Capitão Hook. Ó, tem o guiso dentro, barbela alongada para que ele afunde mais. Também é uma isca bem interessante aí, onde não tem vegetação, nem rosco, ou para usar em rios. Também bem legal para pegar peixe com ela. Essa aqui é outra isca show de bola. Da Frog Life. É a Zara Monstro. Super eficiente também. Muito boa para o arremesso. É show de bola essa isca aqui. Todas elas, como eu falei, eu adquiri na loja da Opryas Pesca Esportiva. Na mesma linha da Zara Monstro, tem a Zara Mágica. Mesmo sistema. Essa aqui é tipo estilo Bob Marley, como está na descrição da compra, lá no site. Também é show de bola. Borracha, material excelente. Não fura, não rasga. Aguenta bem a dentição das traíras. Esse aqui também é muito legal. Bed Loop, da Bedline. Esse detalhe aqui na boca do sapo, do Frog, vem fazendo borbulhas quando a gente puxa. Semelhante a uma isca Popper. Muito legal. Também um material excelente. Não se rasga. Aguenta a mordida das traíras. Você pode ver, não tem furo. Às vezes o máximo que pode acontecer com a pancada que a traíra dá, com o bote dá, é talvez ela se furar na própria fisga do onzol, no próprio onzol, mas não interfere em nada. Ela vem flutuando tranquilamente. Baita isca essa aqui também. Show de bola. Esses aqui, ó. Os famosos franguinhos. É show de bola essas iscas. Tem várias cores. Eu comprei duas. Também eu vou colocar na descrição do vídeo aí o link dos reviews deles. É show de bola. Este não é com dois anzolos. É uma garateia. Vocês podem ver. Material excelente também. Estica, não rebenta, não fura com a dentição. Já vem com um cabo de aço dentro de um girador, ó. Vocês podem ver. Os dois. Ó. É show de bola. É assassino mesmo pra capturar traíras. Essa aqui é uma isca de superfície. Também, Capitão Hulk. Faz um estardalhaço na superfície. Uma baita isca também aí até pra pesca de dourados. Traíras, onde não tem vegetação, não tem rosco aí. E em rios aí para dourados aí. Até Tucundares também, em outras regiões aí. Uma baita isca essa aqui também. Essa aqui é o sapo, desculpa, o pato galinhola. Gordei até com grama seca aqui, nem tinha visto. É o pato. Essas iscas foram desenvolvidas aí pela ópera espécie esportiva e pelo canal do Alexandre Traíras em Ação. Tem várias cores. Agora eu já fiz uma outra encomenda, tô esperando o amarelo. Essa aqui é a galinhola e tem um que é todo amarelo. É a nova versão, se eu não me engano, é o pato 2.0. Também já peguei com ela aí, vocês vão ver ele nas fotos depois. É show de bola. A tetraína é pequena, a bocanha, que isso aqui chega a encharutar a isca. É show de bola, sério. Muito eficiente. É uma tentação. É uma tentação para as traíras. E essa aqui é a spinnerbait da Dequanto. É uma isca de profundidade. Também com sistema antirrosco, com proteção. Tem essas placas metálicas aqui que vêm girando para chamar a atenção, para provocar o predador. É uma isca de superfície para ser trabalhada bem lentamente, com alguns toques de ponta de vara ou até mesmo recolhimento contínuo. Bem na manha, bem devagarzinho, bem lento. Ela tem um chumbo, ela afunda. A gente sabe que no inverno as traíras são um pouco mais ladinas, para morderem as iscas. Não estão atacando muito na superfície. Então é bom ter uma opção de isca de profundidade para desentocar elas, quando elas estão meio ladinas, meio manhosa, para avançarem nas iscas. Eu já fiz uma outra encomenda de mais uma dessa aqui. Estou esperando chegar junto com o Pato 2.0 na cor amarela. São iscas aí. Show de bola! Um dia que, se Deus quiser eu conseguir comprar uma GoPro, ainda vou gravar elas em ação aí para vocês verem como que é a ação delas aí na real. Na prática mesmo, para vocês verem que elas são realmente bem eficientes. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado da demonstração aí, da explicação sobre as iscas. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site da Opra Especial Esportiva. Lá tem os números de contato, o WhatsApp, para vocês falarem com o Laércio. Laércio é um agente fina, super atencioso aí, sempre na medida do possível está respondendo tanto no canal dele, quanto pelo WhatsApp, sobre os produtos da loja. Então, qualquer dúvida aí vocês podem tirar com ele, que com certeza ele, na medida do possível aí, vai estar respondendo para vocês. Se inscreva no canal dele aí, do 3 em ação, e aí vocês vão ficar a par da utilização e das novidades aí dessas iscas. Então, fica a dica aí, deem uma conferida nos vídeos, do pessoal usando ela aí, na prática. A maioria dessas iscas aí já tem review dela no canal deles. Então, espero que vocês tenham gostado aí, quem gosta de pesca esportiva aí, pesca e solte. Fica a dica dessas iscas aí, para captura das bocudas, tá ok? 100% operacional. Fica a dica das bocudas, tá ok?